Esse é o DJ Gutoledo O bravo dos bravos Mais uma do Gutoledo Essa é pra barulhar Brasil Quero lhe informar que a partir de agora Você não vai conseguir ficar parado Agora vamos testar os graus Eu falei os graus Tudo pronto Vai para seu maluco Desse jeito vai quebrar a estrutura do clube Então bota música pra essas gatas dançar DJ Gutoledo não tá mais produzindo Tá fazendo bruxa Vai 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 Luan Pode, pode me abucetar E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai Luan Pode, pode me abucetar E pode me chamar de rainha dos faixa preta E aí Gutoledo? Vai Luan É o DJ Guttoli Vai Lume Fudge,fudge,fudge,fudge Vai Lume E não para de tanogar Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Você quer ser agressivo Vou deixar sua burda Você quer ser agressivo Vou deixar sua burda Toma Vamos deixar a piqueta A piqueta A piqueta A piqueta A pipi na bunda Vou penetrar A piqueta A pipi na bunda Vou penetrar Deixa a piqueta A piqueta A piqueta Vai Luan E ae Gutoledo DJ Gutoledo Não ta mais produzindo Ta fazendo puxarinha É o DJ Gutoledo Esse é o DJ Gutoledo O bravo dos bravos 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 Agora, vamos�ar